Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Como era a vida da igreja primitiva? Quando os judeus cristãos receberam a descida do Espírito Santo, eles tiveram, amigo ouvinte, um estilo de vida muito interessante. Eles eram focados no cumprimento da missão, no atendimento das necessidades uns dos outros, eles viviam com a expectativa da volta de Cristo. E você e eu vamos aprender sobre esse estilo de vida. E aprendendo sobre esse estilo de vida, vamos consequentemente aprendermos como que deve ser parte do nosso estilo de vida enquanto nos dias de hoje, como igreja, aguardamos a volta de Cristo. Vou começar lendo para você o que está em Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como parte do estilo de vida daqueles judeus cristãos que haviam aceitado a Cristo como salvador, primeiramente eles diariamente iam ao templo, eles cumpriam com seus rituais judaicos e que obviamente não contradiziam nada da fé cristã, partiam o pão de casa em casa, ou seja, faziam refeições juntos, cultuavam a Deus juntos, inclusive nos lares e, além disso, tinham uma vida de louvor a Deus e isso fazia com que eles contassem com a simpatia de todo o povo. As pessoas viam que aqueles judeus cristãos eram diferentes. Eles viram que a descida do Espírito Santo tornou aqueles judeus cristãos pessoas ainda melhores. E essas pessoas, amigo ouvinte, por terem esse estilo de vida, eles estavam sempre aguardando a volta do Senhor. Eles tinham como expectativa, como foco, a volta de Cristo. Eles tinham uma urgência da volta de Cristo. Eles achavam que Cristo voltaria nos dias deles. E isso fez com que eles se desprendessem de muitas coisas desnecessárias, fez com que se desprendessem também do materialismo, fez com que eles se dedicassem mais ao estudo da Bíblia e ao cuidado das relações interpessoais. E isso fez com que eles testemunhassem, obviamente, acerca de Jesus Cristo, de sua morte e de sua ressurreição. Deus quer que quando Cristo voltar, o seu povo se encontre fazendo isso, indo à igreja constantemente, fazendo refeições juntos, tendo uma vida social agradável e enriquecedora. Deus deseja que louvemos a Ele e que, por meio do nosso testemunho pessoal, contemos com a simpatia do bairro, da cidade, da sociedade na qual estamos inseridos. Fazendo isso, desfrutaremos de uma vida cristã produtiva, enriquecedora, saudável e, consequentemente, tornaremos a nossa religião atrativa para as outras pessoas. Que o Espírito Santo, amigo ouvinte, desça sobre você, sobre mim, sobre a nossa igreja, para termos estas características da igreja primitiva do livro de Atos dos Apóstolos. Espero ter a sua companhia no estudo de amanhã, quando aprenderemos mais sobre o estilo de vida da igreja judaico-cristã primitiva. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e, com certeza, você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros